E aí, tudo bem com você? Pois é, hoje você tem aqui uma Priscila sem maquiagem, suada, descabelada com roupa de academia. Por quê? Pra falar de uma coisa muito importante. E aí, tudo bom? Eu sou a Priscila Saboy, eu sou personal organizer, tá? E eu falo sempre sobre organização. Organização da vida, organização da casa. Mas o que que gera isso tudo, né? O que que vem antes da gente colocar a organização na nossa vida como um todo? O hábito. E por isso que eu estou aqui hoje, toda suada, de roupa de academia, pra falar com você sobre hábito. Existem vários estudos aí, falando que você precisa de 21 dias, 36 dias, 49 dias. O povo fala vários números diferentes sobre a quantidade de dias que você precisa pra implementar um hábito. Eu acho que, na verdade, tudo isso é muito bonito. Mas, no fundo, no fundo, o hábito mesmo, meu amigo, só vem quando você persiste todos os dias. Não adianta você falar, ah, não, vou fazer durante 21 dias e nunca mais terei problemas. Isso virará um hábito na minha vida e eu serei feliz para sempre. Isso só existia na história da Cinderela ou da Branca de Neve, tá? Se você não é nenhuma das duas, como eu, a gente tá no mesmo barco. O que que acontece? Por que que eu tô assim hoje? Porque eu vim direto da academia pra falar com você sobre hábito. Né? É... Eu sempre detestei exercício físico, tá? Se você é desses, toca aí. Na verdade, eu gosto do exercício físico, tá? Eu adoro o movimento do exercício físico. O meu grande problema é o antes do exercício físico. É colocar a roupa, é colocar o tênis, é ir até a academia. Porque até aquela parte preparatória de, tipo assim, comprar a roupa da academia, adoro. Me matricular na academia, adoro. Programar os horários, colocar na agenda que às seis, segunda, quarta e sexta tem spinning e eu vou ficar imaginando, fazendo planos, adoro. Agora na hora de fazer, aí é um pouco mais complicado, né, minha amiga? Então, sempre foi assim na minha vida, até os meus 31 anos de idade, tá? Eu sempre gostei da prática do exercício físico, mas até chegar à academia e fazer, principalmente manter uma constância, né? Me manter motivada pra ir e chegar num ponto onde eu vejo as pessoas falando assim Eu adoro fazer exercício físico, eu acho incrível, eu sinto falta de exercício físico. Hum? Então, sempre achei isso estranho, tá? Sempre achei isso coisa de maluco, né? E aí falei assim, gente, não é pra tanto, né? Menos, bem menos, tá? Até que, com 31 anos de idade, me descobri com um problema de saúde. Aí, minha amiga, parece que a gente precisa levar uma chulapada da vida pra poder tomar consciência de tudo aquilo que a mamãe já falava pra gente, né? Mamãe já falava, minha filha, come salada. Minha filha, não anda descalça. Minha filha, tenho uma alimentação regrada. Minha filha, faça exercício físico. Então, aí você leva uma chulapada da vida. E aí, o médico tem que te dizer isso, né? Priscila, come salada. Priscila, faça exercício físico. E aí, se você não quiser morrer, né? Ou tomar remédio pra todo um sempre, pelo menos com 31 anos, no meu caso, era mudar os hábitos alimentares e instaurar um exercício físico. ou virar viciada em remédio até o final da vida, ou sei lá o quê, né? Talvez opções piores. Então, eu decidi dar uma grande virada na minha vida, tá? Tudo começou pela alimentação. Eu já fiz um vídeo falando pra vocês sobre como eu mudei a alimentação e como a organização teve a ver com tudo isso, né? Porque somente com muita organização pra conseguir mudar isso tudo. E, de repente, se você tem um parceiro que não te acompanha na alimentação ou tem crianças em casa, a organização vai ser fundamental. Agora, sobre exercício físico e, principalmente, sobre o hábito, tá? Foi uma outra virada de chave, digamos assim, né? Eu percebi que eu precisava de exercício físico. Aí, eu comecei a avaliar. Primeira coisa, comecei a avaliar. Todo o meu histórico de exercício físico. Sempre gostei, mas nunca gostei de praticar, blá, blá, blá. Resolvi que eu deveria ter um personal organizer... Um personal organizer, não. Adoraria ter um personal organizer também. Mas, nesse caso, tipo, sou eu. E resolvi que eu precisava ter um personal trainer, né? Porque a gente fica nessa de, não, eu sou demais, eu vou para a academia. E não vai, gente. E aí, a gente precisa... Gente que é inteligente, contrata personal trainer. Ou personal organizer, ou personal qualquer coisa. Porque são pessoas que te incentivam a fazer a parada e a manter a constância. E a fazer da maneira certa, né? E aí, eu pensei, cara, se eu faço isso na vida das pessoas com organização, por que não ter um especialista comigo, fazendo isso comigo, na minha saúde? Coisa que eu não sou especialista, né? Então, foi a hora em que eu decidi contratar um personal trainer. Eu ia falar o penizer de novo. Personal trainer, né? Conversei com muitos e tudo mais. E achei um que se adaptasse, primeiro, à minha agenda, segundo, ao meu bolso, terceiro, ao tempo que eu podia malhar, né? E tem sido ótimo, né? Não quis fazer esse vídeo antes, porque eu queria ter a certeza de que tudo estava dando certo, né? E hoje, eu tive essa certeza. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Porque eu estou malhando há exatos três meses, né? Faz três meses, hoje, mais ou menos, que eu comecei uma mudança de alimentação, que eu comecei a malhar, três vezes por semana, tá? Nada de mais. Um ritmo normal. Uma horinha, tá? Nada, não passo o dia inteiro na academia. É, faço um treino lá, rapidão e tal, focado com o personal. Nada de ficar no celular, no aparelho. E aí, eu tinha um grande desafio pela frente, que era, eu estava mantendo a minha constância ali com o personal, mesmo com altos e baixos de trabalho, mesmo com, às vezes, momentos em que o estresse estava lá em cima, ou em que eu estava mais tranquila, ou em que eu andava muito depresinha, borocosinha, dormindo pra caramba e tal. Tudo isso, por todas essas fases, eu passei bem, fazendo exercício, tá? E isso me ajudou muito, porque tem me motivado cada vez mais, tem me mantido com um corpo mais ativo, o que me ajuda no trabalho, o que me ajuda nos estudos, o que me ajuda a lidar com os meus alunos, a pensar melhor, né? Mas, eu tinha um grande desafio pela frente, que era, eu estava com uma viagem programada, desde que eu comecei a malhar com ele lá atrás, três meses atrás, eu estava com uma viagem programada pros Estados Unidos. Ou seja, o reino dos donuts, o reino do fast food, e o reino de onde você não quer fazer nada, né? Muito menos malhar, tá? Então, desde lá, eu comecei a, com ele, preparar a minha cabeça e a minha viagem pra que essa viagem de dez dias fora de casa e nos Estados Unidos não virasse, assim, ao invés de um navio que está indo de vento em polpa, não virasse o Titanic, né? O que a gente fez? Comecei a conversar com ele, né? Na hora que eu fui escolher o hotel, eu escolhi um hotel que tem academia, porque eu falei, bom, já vai ficar mais fácil, né? Eu fui me organizando, né, gente? Porque isso tudo facilita muito. E aí ele começou a ver comigo, ó, se você não conseguir um hotel com academia, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer um treino que você consiga fazer sem ter aparelhos? Vambora! Comprei um kitzinho daqueles de elásticos. Não sei se você malha, se você está acostumado a ir à academia, mas existem uns elásticos de tensão que você consegue fazer vários exercícios. O pessoal de yoga usa bastante e tal. E ele falou, cara, esses elásticos você leva num saquinho dentro da mala e você vai conseguir fazer exercícios. Falei, hum, ok, não é a melhor opção, mas em último caso vai ser isso mesmo. Trouxe os elásticos, trouxe tudo, mas no final eu consegui um hotel que tem uma academia, que aliás tem uma academia ótima, incrível, com tudo que eu preciso. E ele foi, me passou umas séries pelo WhatsApp, então a gente foi se programando, né? E cara, hoje, tá? Eu estou assim, no meio da viagem. Eu já malhei uns três dias, né? Mesmo na viagem corrida, assim, eu estou nesse momento em Orlando, então a gente acaba indo pra Disney, fazendo passeios e tudo mais, então acaba ficando meio corrido, né? Mas eu sempre tiro um tempinho pra malhar, tá? Nem que seja pra ir lá embaixo, dar uma corridinha na esteira, sabe? E aí no que você dá uma corridinha na esteira, você se empolga. Porque é igual o que eu falo do primeiro passo, né? Botou o tênis, botou a roupa, foi pra academia, já ficou mais fácil. Subiu na esteira, fez cinco minutos, já ficou mais fácil. Aí já dá vontade de puxar um pezinho, aí já dá vontade de fazer o abdominal, entendeu? Já ficou mais tranquilo, né? E isso tudo, na verdade, eu queria falar pra você que eu tive a certeza de que eu instaurei um hábito em mim de malhar e de gostar de malhar, coisa que eu achava impossível lá atrás, porque hoje eu estou no hotel, o meu marido tá num evento, o Hugo tá num evento, então eu fiquei o dia inteiro aqui sozinha, assim, tipo, olhando pro teto, e me deu vontade de malhar, gente. Sério, assim, foi tipo, glória, venci na vida, entendeu? Me deu vontade de malhar, eu desci, malhei, acabei de malhar, assim, foi muito legal, escutei uma música, vi uma televisão enquanto eu malhava, foi ótimo, foi perfeito, tudo o que eu queria. E aí eu falei, cara, eu vou subir pra falar que instaurar um novo hábito é possível sim. Eu já consegui instaurar vários hábitos, mas esse eu nunca tinha conseguido. Mas por quê? Hoje eu tenho certeza do porquê que eu nunca tinha conseguido instaurar esse hábito. porque eu não persistia o bastante. E se você tá no caminho da organização, tá querendo dar o primeiro passo, o segundo passo, já tentou algumas vezes, já desistiu ou parou no meio do caminho, eu tenho uma palavra pra você. Duas, aliás. Não desista, persista, continue, porque uma hora isso vai dar certo, igualzinho deu pra mim na hora do exercício, sabe? Então assim, eu quis fazer um parâmetro com uma outra coisa que não tem, entre aspas, nada a ver com organização, pra você ver que é possível, tá? Então eu tô aqui pra te dar essa palavra de apoio, que é possível sim. Só que você tem que começar e tem que persistir. É um passo de cada vez. Não dê um passo maior do que a perna. Dê um passo de cada vez, ok? Então vamos lá. Um passo de cada vez. Amanhã tem outro passo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Agora eu vou tomar banho, que eu acabei de malhar, tô suada, né? Tem sensação melhor, gente. Ai, maravilha. Igual a sensação de quando a gente termina de organizar alguma coisa, tá?